Eu vou contar pra vocês que esse caos foi exato Botei meu traje a gaúcho e saí do meio do mato Eu cheguei numa cidade, comprei um par de sapatos Pedi pra o dono da loja, o número 44 Porque calçado pra grosso tem que ter o bico chato Comprei e saí na rua caminhando com firmeza A procura de um barbeiro pelaquela redondeza Encontrei uma porta aberta, entrei com delicadeza Me sentei numa cadeira, vi um grito numa princesa Aqui não é barbeiria, é instituto de beleza Eu queria fazer um penteado Quando ela me disse aquilo eu me senti enfaretado Me deu vontade de beber, ai meu Deus que vício danado Vi um assalho e um balcão, vi uma moça de encarnado Pedi um trago de canha, me disse assim o quadrado Isto aqui é uma farmácia, o boteco é do outro lado Quando eu saí da farmácia deu onze e meia recém E a fome foi me apertando, não perguntei pra ninguém Cheguei numa delegacia, por lá me enganei também Quis comprar pão e linguiça, me disseram aqui não tem Mas segue na mesma rua que tu acha o armazém Eu cheguei na outra rua, logo avistei uma china Dei buenas tardes pra ela, não respondeu a granfina Nisso me disse um muri, seu moço nem imagina Isso aí não é garota, nem mulher e nem menina Isto é o manequim que botaram na vitrina Eu saí a passo largo que é pra não fazer loucura De bombaixa e bota e pala, de revolve na cintura Minhas esporas soltavam, faísca da pedra dura E o pessoal rio e gritavam, demonstrando as dentaduras Me chamando de prefeito da capital da grosora